Qual foi o maior aprendizado do Cristian Barbosa, que trabalha como expert nesse assunto da administração do tempo? Especialista em gestão do tempo e produtividade. A pesquisa foi coordenada por um especialista em administração de tempo. Ele é um especialista em gestão do tempo. Rapaz jovem, como é que ele acha do tempo? Ele é especialista em produtividade e gestão de tempo. Especialista em produtividade. E recebemos Cristian Barbosa, que é especialista em produtividade. A gente conversa com o Cristian Barbosa. Conversar agora com o Cristian Barbosa. Eu vou conversar com o Cristian Barbosa. Eu sou o Cristian Barbosa. Cristian Barbosa. Com o Cristian Barbosa.